Ela é o tipo de mulher que todo homem quer Que sabe o que quer e que ninguém comanda Ela faz tudo o que quer, encara o que vier E se testar sua fé Quem vê ela no baile assim dançando louca Vai querer julgar seu jeito e sua roupa Sua aparência é só um detalhe, a mensagem é subliminar Tipo um enigma, ela é inconsequente de mim Primeiro a gente vive e depois pensa E sem pensar demais você nem tenta E foi tentando que a gente me zonou D.D. Samuel Silva Primeiro a gente vive e depois pensa E sem pensar demais você nem tenta E foi tentando que a gente pisou na lua Então toda essa aventura recompensa Ela é um tipo singular O meu dogma Não dá pra molhar os pés Você tem que mergulhar Permita se jogar Sem medo de errar Tipo beber até se embriagar Temos todo o tempo do mundo, bebe Pra se amar ou se arrepender Então fica mais um pouco, bebe Se não for por amor fica só por prazer Ela é inconsequente tipo eu Primeiro a gente vive e depois pensa E sem pensar demais você nem tenta E foi tentando que a gente pisou na lua Então toda essa loucura vale a pena Primeiro a gente vive e depois pensa E sem pensar demais você nem tenta E foi tentando que a gente pisou na lua Toda essa aventura recompensa Não está, baby A fábrica de hits A indústria A indústria A indústria A indústria A número um